Somos a voz, queremos cantar, todos unidos por um mundo em paz Vem me ajudar, vamos todos juntos nos preparar Para ouvir a voz que nos levará sem pressa Passo a passo a passo a um dia melhor Ninguém vai calar a voz do coração, todos vão escutar O sentimento nos levará sem pressa Passo a passo a um dia melhor Nós teremos mais, esse é o momento para mudar E soltar a voz Somos a voz, queremos cantar, todos unidos por um mundo em paz Somos a voz, a trama fazer, um novo tempo já vai , vamos lá, vamos lá, vamos lá ... Obrigado.